A chapa de inovação e a transparência ganhou com 64 anos. Se for considerar os avanços, o voto das organizações, seguidores clubes, adipulentes para uma confederação, a chapa de inovação e transparência continua ganhando com 46 dos 70 mil votos. Mando todos cada um. Se for a água, se vocês quiserem, vai gostar de cada um. Eu só quis aqui adiantar o valor da água. E todos aqueles que quiserem identificar, os que devem estar lá, também vou receber todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.